Ele retira órgãos dos corpos das crianças para que vendam no mercado negro. Este homem corta corpos de crianças para retirar seus órgãos e lucrar muito em cima deste trabalho abominável. Um homem chega carregando um saco ensanguentado. Ele apoia o saco na maca e ao retirar o corpo de dentro fica abismado com o estado dele. A cabeça foi completamente esmagada e seu cérebro se espalhou. Ele explica do órgão que precisa e até mesmo o doutor fica afetado com o estado do menino. Ele se prepara para começar e muito sangue jorra. Depois de muito trabalho para retirar o órgão, ele o entrega para o homem que olha mais que satisfeito.